Estamos em Porto Alegre! Hoje é dia de Libertadores Bridgestone e estamos aqui em Porto Alegre para assistir Grêmio e Godoy Cruz na Arena Grêmio. Moleque, a gente vai conhecer a geral, vai ver o entorno do estádio, vai ver o que um torcedor gremista faz, como sempre. Temos um torcedor convidado, dessa vez é diferente, é uma torcedora, pegamos uma gremista que vai mostrar para a gente o que eles fazem aí para se preparar. Tá ligado que jogo de Libertadores, parça? O bicho pega então, é a Tainá e ela tá colando aqui no carro e vocês vão conhecer ela agora. Ai meu Deus do céu! Meu Deus, tá animadíssima! Caralho! Tudo bem, Tainá? Tudo bem. Você é presidente do nosso público aí? Oi gente! Nossa produção entrou em contato com a Tainá, nós procuramos torcedoras gremistas e ela convenceu a nossa produção, aqui é muito gremista, mas agora você vai ter que convencer o pessoal que tá assistindo aqui que você é gremista. Eu comecei a gostar de futebol mesmo na Libertadores, né? Na Libertadores de 2007. Sim. Eu tinha 10 anos. Claro, eu ia no Olímpico com meu pai, mas não entendia de futebol, sabe? Chegando a final contra o Boca, foi quando a gente... bah! Pô, já ficou puta da vida! Bah! Foi a primeira vez que eu chorei. Chorava, chorava e meu pai... chora! Bom, seguinte Tainá, além de você que vai estar com a gente, a gente tem mais 10 ingressos pra dar pra gremistas. Você tem algum amigo ou amiga que seria legal dar esse ingresso? Ah, tem meu pai, mas... Tem seu pai? Tem meu pai. Pode ser seu pai, pô. Ele te levava pro Olímpico, você vai levar ele na arena então. Oi? Oi pai, tu tá no Viva Voz, tá? Tá. Ô pai, a gente tem ingresso pra te dar, pai. Tu quer? Vira no jogo? Eu tô vendo aqui uma carona... aí o Ramon tá vendo, gente. Tu quer o ingresso? Aí eu pego o ingresso, claro que quero! Tá, vou te levar no jogo, então pela primeira vez eu vou te levar no jogo. Tanto que tu já me levou. Beleza, meu amor. Então tá. Beijo. Gente, eu quase chorei. Que emoção. Que bonitinho. Que fofo seu pai, gente. Que dólar. Tem algum ponto aqui da cidade pra que a gente pode encontrar a galera pra dar esses ingressos? Tem a Goethe ali no Parcão até. Goethe? A Avenida Goethe. Que é... Década de 90 assim, que o Grêmio ganhava tudo. Faz tempo, né? Todo ano... É, é. Mas ano passado eu fui pra Goethe. Todo ano passado eu fui pra Goethe. Ah, então tipo, toda vez que o Grêmio ganha... Que o Grêmio ganha, lota Goethe. Ah, entendi como eu moro na Goethe. Lota Goethe. Entendi. Não, demorou. Vamos passar lá então. Sempre que eu vejo umas imagens na televisão, o Parque de Porto Alegre, sempre tem esse bagulho aqui. O que que é isso? Que é o Parque Moiz de vento do Porto Alegre. Daí... A galera vem aqui em domingo tomar chimarrão, comer umas bergamotas no sol. Bergamota? Que que é bergamota? Bergamota é tangerina, eu acho que vocês falam. Nossa, velho. Isso é, é bergamota. Tangerina mexica bergamota. Bergamota. Você vai me ensinar uns gritos de guerra? Vou, vou ensinar. Qual que é o mais facinho pra eu já começar... Tem o Despacito Tricolor. É mesmo? Como é que é? Ensina pra nós. Esse eu quero. Eu deixo minha vida de lado só pra te ver, desde que nasci sou tricolor. O pessoal do Rio Grande do Sul tem um recado muito importante. Tipo... Se você tocar o hino do Grêmio no violino, eu vou te dar o ingresso agora, vai. Vai. Para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com um Grêmio onde o Grêmio estiver. Cara, a palavra é ele aí. Toca um funk no violino. Pode ser. É mesmo? Cara, isso vai ser muito legal. Foda-se o jogo. Caralho, olha lá. Olha que isso não é drama. Bom, o primeiro ingresso é cedo, né? É nóis, galera. Vamos pro próximo aí. Quem aqui tá precisando de ingresso? Eu. Tem um, dois, nove, dez. É, vai dar briga que a gente tem menos que isso. Quem é bom de embaixadinha? Aqui. Eu posso cantar. Os caras tudo amarrando o cadarço, é isso? Amarra bem o cadarço. Então, beleza. Então vamos ver quem faz mais embaixadinha de cabeça. Então vai. Larguei a faculdade só pra vir pra cá e tentar ir conseguindo o jogo. Eu também larguei a faculdade pra apresentar isso aqui. Tudo bom? Meu nome é Bruno, galera. Um, dois. Não, não vai. É só ter sido ladrão. Foi parceiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Boa. Então, mano, você tem que fazer sete. Oito. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Boa. Mandou um grande ingresso. Palavra pra ele aí. Porra. Ih, cara. Já pensou, mano? Falta ele, velho. Não, falta não. Eu esqueci. Foi mal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Levou, levou, levou. De como, moleque. A Thayná vai falar agora. Quem tiver a melhor história de Libertadores, ganhou o ingresso? Foi em 2007 também, em Libertadores. Eu lembro que tinha perdido de um a zero no Morumbi. Foi o meu primeiro dia de aula. Foi no dia desse jogo de volta aqui no Olímpico ainda. E foi o último jogo que eu fui com meu pai. Porque depois ele casou com outra mulher e nunca mais roubou. E vazou? Porra, velho. Ô, Beto triste. Pô, eu acho que eu não quero nem ouvir outra. Ganhou, velho. Você vai com a gente, cara. Porra, não. Quem sabe a gente não arruma um pai pro seu. Mais alguém tem mais alguma história? Ou você tem mais um ingresso no meu namorado de ir comigo. É verdade. Então tá bom. Então fechou. Mas como é que é a história de vocês? Tem uma casa de festa aqui perto. Chamada Beco. E eu tava com um amigo meu. Tomando as tequila lá e tal. Chegou uma guria. Bá, tu não tocava na banda do fulano lá. Porque eu tinha banda. E aí eu olho assim. E tem uma amiga da guria que veio falar com a gente. Sentada na calçada vomitando. Quem era? Ela? Você conheceu ela vomitando? Passando mal na rua. E aí eu levei ela pra casa. De táxi. Porque ela tava passando mal. Eu levei ela pra casa dela. Não fiz nada. Mas ela me deu um beijo no táxi. Vamo... 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 Vamo vomitado. Não, a gente tinha lavado a boca. Tava lavado os dentes. Tamo há quatro anos juntos, hein. Morando juntos. O casal merece ou não merece? Merece. Então paulso para o casal. Não. Não vai vomitar no jogo lá hoje, hein. Então o nosso bonde tá formado. Vamo parando agora. É vida, bandeira e cavalinha! O paquete UPA! Mano, olha o que esse moleque me mostrou aqui. Eu fiz sem saber que tu tinha. Tanto que a minha é diferente da tua. Sim, é diferente. Olha lá. Olha nós aqui. Que da hora, mano. E aí, gente? Tudo bem? Chegamos atrasado, mano. Mas tamo aqui porque eu quero saber como é que é o esquema aqui antes de entrar no jogo, mano. Ah, aqui o esquema é tomar uma cebola antes e depois ir pro lento. Conhece o entreveiro? Entreveiro? O que que é entreveiro? É vários tipos de carne no meio de um pão. Não tem treveiro. Não tem treveiro. Não conhece o entreveiro, irmão. Deixa eu me matar por isso. Acho que eu vou no entreveiro, hein. Como que é o nome do senhor? Meu Deus, mano. O que que tem aí? Especa o creme de calabresa. É o bolso. Boa, vou nesse aí. Vai o mesmo. Bora. Essa é a maionese fera. Essa é a maionese fera. Maionese topping. É a topping. Caralho! Boa, bonzão, hein. Boa, mano. Caralho! Corri a 10, a 10, a 10 aí, ó. Vamos brindar. Aí, ó. Esquentão. Vamos pro jogo. Vamos andando então. Bora. Esse uso, moleque. Como é que tá o coração aí, tá? Ui. Vai você primeiro. Eu não tô com sorte. Ai, meu Deus. Obrigado. Vamos! Uh! Gente aí, tá no estádio e a gente desculpa 1 a 0 pro Godoy Cruz. Olha como a Tainá. Ah, vai dar tudo certo. Eu vou ficar mais nervoso que a Tainá, véi. Bora, senão mel! Não, tá impedido. Tadinho. O meu goleiro, aproveitou o game e chegou. Chegou, chegou. Chegou, chegou. Pedro, faz Pedro. NOOOOO! Agora já era. Agora deu nóis. É perdão, Pedro! Do meu contraço! Chegou aqui, Luiz. Pai da Tainá. Me deixou no vato. Vai, ele tá no vato. A Tainá tava contando pra gente que você leva ela no estágio desde pequenininha. Desde pequenininha. Pascotinho dela, bebezinho, já que tava do Grêmio, já. Não tinha mais nóis. E ela não teve a mínima chance de escolher torcer pro Inter. Cara! Quando o nível ficou em cada vontade, né? Porque ela não entrava em casa. Nada mais. É... É... É que foi vendo ao longo, né? A gente torcendo, né? Sim. E o padrinho dela também jogou no Grêmio. Então, o time, a identificação... Ah! Quem é seu padrinho? É o Éder. O Éder? Ah! Ele jogou em 94 e é campeão na Copa do Brasil. E aí, daí só cresceu. Hoje foi a vez dela de combinar, tá vendo? Viu só a sacra? Ô, Luiz. Ela tem uma notícia pra te dar. Tu que sempre me trouxe no estágio, me trouxe pela primeira vez no Olímpico lá. Agora eu vou te levar num lugar que tu nunca foi. Gramado da Arena. Tá feliz? Ah, tá louco, cara? Que bom! Vamos lá, então! Bora! Vamos, cara! Chegou a hora, Luiz. Chegou a hora, né? Vamos entrar no campo. Ai, meu Deus do céu! Vamos entrar no campo. Ei! Olha lá, tava subindo pra sua filha aí, hein? Ah! Não, e tudo vale. Bom, o desafio é o seguinte. Tem um pneu ali no meio e a bola tá na marca do pênalti. Vamos ver quem consegue acertar ali. Vai lá, você é o primeiro? Vou lá, meu irmão. Toma! Espera aí. Que porra é isso? Não, olha o tamanho do gol, senão a gente tá pra fora. Tá bom, foi fácil. Vai, Luizão! Luizão agora. Vamos também. Capricha, né? Espera aí no gramado. Sou eu agora? Ai, meu Deus! Que fiasco! Vai, Sainá! Ai, que fiasco! Arreta aí, Sainá! Ah! Que coisa! Vamos, Fred! Vai, Fred! Que horror! Arranquei um tufo de grama. Caiu minha carteira no chão. Curtiu, Luiz? Pai do apresentador. Verdade, né? Melhor do que jogador. Não, ele joga muito, ele joga muito, sério. A galera aqui, ó, pisou no gramado da Arena aí. Obrigado por tudo. Obrigado pelo Fred, pela equipe toda aí e a Bridgestone. Tá da hora o dia, né? Tá bom, cara. Obrigado. Pô, tira uma foto nossa, mano. Claro que tira, mano. Deixa eu tirar aqui pra nós. Já vai ser no canal? Tá aí, ó. Ah, sério. Se não aparecer, eu vou dar dislike em todos os vídeos desse cara. Valeu, vamos voltar pra assistir o segundo tempo. O estádio é animal e a geral ali é muito louca de ver. De vegais, velho. Olha. Você já assistiu o jogo na geral? Já. É o melhor lugar que tem pra assistir? Acima da barra lá, ó. Vamos tentar ir lá? Vamos tentar. Bom, tamo aqui, meio no cantinho da geral, né, Tayana? A gente tentou entrar ali no meio, mas é muito cheio, velho. É muita gente, velho. Tipo, tem que chegar ao setão, né? Ah, mas é muito bonito de ver, velho. A bola tá com o Luan. Vai tentar pifar o piano. Passou pela marcação. Na ponta. Faz barrios, faz barrios, faz barrios, faz barrios! Não! Vai! Não! Não! Que coisa é isso que o Gabriel deu? Perdoa o chão. Não! 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 Vamos dar um prêmio pro parceiro, mano. Mano, o Luan, melhor do jogo, mano. Na Copa do Brasil, mano. E aí, mano? Parabéns, mano. Tudo bem? Meu Deus, da hora. Como é que é esse carinha aí, galera? Pô, quero demais. Os carinha aqui. Forma melhor retribuir aqui dentro de Copa, né? Tô louco, né, mano? Da hora, parabéns, mano. Parabéns, moleque. Boa sorte aí. Mas, da hora, ainda quando o cara é parceiro nosso. Então, tá aí o prêmio entregue. Vamos se despedir da Tainá. E aí, Tainá? Curtiu? Bah, pra caralho. Porra. Sem explicação, assim, a experiência que eu vivi hoje. Cara, você tem que agradecer vocês. Bah, agradecer vocês. É isso aí, mano. Demos sorte pro Grêmio e tamo dando sorte na Libertadores, hein? Fomos no jogo do Palmeiras, deu Palmeiras. Bolivão foi lá no jogo do Botafogo, deu Botafogo. E aqui no Grêmio, depois de quatro anos sendo desclassificado nas oitavas, passou, né, Tainá? Cara, a gente chegou, tava 1 a 0 pro Godoy ou não. Tá bom. Valeu vocês aí que assistiram. Valeu, Bridgestone. Mais uma vez. Tamo junto aí. Eu, particularmente, mano. Toda vez que eu venho pro estádio é um negócio muito, muito foda mesmo. Ainda mais a emoção que a Tainá teve junto com o pai dela. De verdade, me deixa muito feliz mesmo, Tainá. Então, clica no like, se inscreve no canal e, mano, daqui a pouco a gente tá em outro jogo da Libertadores. Tchau. Tchau. Tchau.